Sou alto, é o trem Deixa eu avançar, cada hora nem mexe Pensa, pensa, pensa O bonde não anda, o bonde desfila De glock e rajada, com os peixes na mochila De parafau, para o lança, pepume, piolho Já se fudeu, o próximo é o escuro O bonde não anda, o bonde desfila De glock e rajada, com os peixes na mochila De parafau, para o lança, pepume, piolho Já se fudeu, o próximo é o escuro Onde nós chega, rouba a cena Vejo o moleque passando, tem o canário Tem o brinquedo, o choque, o americano Oi, o pausão é de bobeira, todo mundo sabe disso Ele passa aqui na boca, o seu cúzinho de lança O ratinho no baile é a sensação Tem o falamante, o mano gordão É a família colombia do comando vermelhão Peita, peita O bonde não anda, o bonde desfila De glock e rajada, com os peixes na mochila De parafau, para o lança, pepume, piolho Já se fudeu, o próximo é o escuro O bonde não anda, o bonde desfila De glock e rajada, com os peixes na mochila De parafau, para o lança, pepume, piolho Já se fudeu, o próximo é o escuro O bonde não anda, o bonde desfila De glock e rajada, com os peixes na mochila De parafau, para o lança, pepume, piolho Já se fudeu, o próximo é o escuro Onde nós chega, rouba a cena Vejo o moleque passando Tem o canário, tem o brinquedo, o choque, o americano Oi, o pausão é de bobeira, todo mundo sabe disso Ele passa aqui na boca, o seu fuzil de lança O latinho no baile é a sensação Tem o falamante e o mano gordão É a família colombia do comando vermelhão Peita, peita O bonde não anda, o bonde desfila De glock e rajada, com os peixes na mochila De parafau, para o lança, pepume, piolho Já se fudeu, o próximo é o escuro Elf, elf, elf O